E esses desacatos que ocorrem em vários bairros da Grande Lisboa, na sequência da morte deste cidadão cabo-verdeano, baleado pela polícia portuguesa, na noite da segunda-feira em Zambujal, Amadora, estão a gerar reações várias de cabo-verdeanos nas redes sociais e também das autoridades portuguesas. O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou hoje à Ordem Pública. O Rebelo de Sousa disse que tem falado com os autarcas da Amadora e de Oeiras, que está consciente da situação de vida nesses bairros e manifestou-se preocupado com a escalada de violência, tanto física como verbal. E neste momento a questão que se coloca e que se colocou nestes últimos dias é uma questão em que, tenho a certeza, a generalidade dos portugueses, e em especial aqueles que vivem na área metropolitana de Lisboa, nos vários municípios, são os primeiros a perceber como é fundamental para que haja a liberdade radical, para que haja a segurança e a ordem pública, para que haja aquilo que é o comportamento normal em democracia que se resista na tentação da violência. Naturalmente que as forças de segurança, entre outras instituições, as instituições judiciárias, o poder local, o Estado, têm um papel a desempenhar. Mas são as pessoas, são os cidadãos que têm o papel fundamental. Eu falei com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amadora e há, depois nas freguesias, e há nas associações de moradores, há quem conheça os problemas, acompanhe os problemas e seja sensível aos problemas. E eu tenho a certeza que a maioria da população é sensível a que as soluções pacíficas são sempre preferíveis aos afrontamentos violentos. Eu tenho acompanhado este processo, sempre em ligação com o governo, e a minha preocupação é esta. É de que se cria, ou se fomenta, ou se alimenta um clima que é um clima de subida de violência, verbal, naquilo que se diz, nas iniciativas que se toma, e isso tem um custo enorme para a maioria esmagadora dos portugueses, e neste caso para a maioria esmagadora daqueles que vivem aqui nesta área. É isso que é um apelo que eu fiz, através dessa nota, esperando que todos, o Estado, o Poder Local, que já está no terreno, permanentemente já está no terreno, com as forças de segurança, com as associações, as mais diversas, com os movimentos, com os cidadãos. Obrigado. Obrigado.